como ganha dinheiro com batata espiral né como é que você pode fazer isso às vezes já começou atividade aí trabalhando já é e a gente tá fazendo só um negocinho só aquela batatinha ali aquela coisinha e tal a comer uma batatinha aqui de espiralzinho né e às vezes você não tá tendo uma potência de vendas aí muito grande talvez talvez você não esteja explorando essa batata a capacidade de venda dela de uma forma melhorada ou você que ainda está pensando em começar a se começar a se planejando aí e quer descobrir se isso é uma boa ideia para você ou não então vou te dizer agora como você pode ganhar dinheiro vendendo batata espiral tá bom então assim como é que a gente ganha dinheiro com espetinho de batata frita beleza hoje você vai conferir aqui comigo como funciona nesse negócio da perda de espiral e de que forma que você pode ganhar dinheiro aí com ela tá bom bom é o seguinte seguinte é um negócio de alta rentabilidade ou de boa rentabilidade né de baixo investimento inicial e com várias opções para você prestar serviços ou seja então o quesito aqui não é só simplesmente vender o espiral fritei toma como se vira não é isso aí não tá bom a oportunidade espirais é bom também além da batataria só do negócio da batataria é uma alternativa você ganhar dinheiro é também nas horas vagas além de ter a oportunidade de montar o negócio para você que poxa eu tô com tempo ocioso aqui eu queria fazer alguma coisa então com batata espiral você consegue simplesmente é implementar esse projeto nas suas horas vagas tô com horário vaga coloca uma batata espiral ali para você trabalhar porque ela é bem simples de você fazer isso aí tá as oportunidades para você ganhar dinheiro com a venda de espirais são as mais variadas o possível inclusive vou até listar algumas aqui para vocês é e são bem legais porque você pode atuar de dezenas de formas aí é nessa culinária então eu acredito que se encaixa a um exemplo clássico aí de culinário de rua também a batata espiral dá para você fazer várias coisas mas é um negócio que se encaixa muito bem essa culinária de rua que agrada todo mundo né por ser uma comida rápida saborosa baratinha também é um produto bem barato para você comercializar fora algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui faz que você pode implementar isso vai dar um upgrade aí na valorização do seu produto no preço de venda bom a boa notícia para quem irá começar e que chama muita atenção é você animar quem está querendo e que vai animar quem tá querendo aí começar ganhar dinheiro vendendo batata espiral é que investimento necessário para montar um negócio desse tipo não é muito grande e mais você pode começar a trabalhar rapidinho mesmo beleza mas uma boa notícia também para você é que o rendimento que você pode ter com com os espetinhos de batata espiral obviamente depende né se dependendo aí do tempo disponível a localização que você vai ter no seu do seu ponto de venda você poderá ter um rendimento bem interessante que varia inicialmente entre três e cinco mil reais e por mês todo mês você tem uma média desse fato desse faturamento aí beleza rafael mas faturamento não é lucro qual que é a margem de lucro vai depender também dos seus custos bar custos de montagem do negócio dentre tudo a margem de uma batata espiral ela chega a bater 70 75 por cento também ela é bem parecido com batata palito a diferença que os processos onde eles são são uma coisa não tem nada a ver com os processos de preparo e que a gente crescer também é um palito fora isso é um negócio muito simples e tendo o maquinário é bem simples você trabalhar então aqui entre nós eu considero que três cinco mil reais todo mês aí para você com a margem dessa daqui eu apresentei é um bom dinheiro para dar um extra aí dá para ajudar em casa de forma bem bacana tá certo então é para alguns isso é pouco para alguns isso é muito aí você decide o que que você quer agora se você me independente saber que negócio que você tem mesmo parecendo o aparentando ser pouco dá para implementar muita coisa é bacana aí para você tá bom e com a experiência que você pode adquirir você pode pensar em expandir o negócio aí montando uma batataria original de fato tá com o cardápio aí bem variado